Salve Maria Imaculada! A arte pode ser utilizada para a transmissão de um pensamento que engrandeça a alma ou um pensamento que degenere a alma e também um pensamento que escravize as pessoas em cima de uma propaganda ou de uma ideologia. Vejam a época da arte do medievo, do medievalismo, onde tudo era voltado para Deus, tudo era voltado para engrandecer a alma. Quando você vê, por exemplo, um afresco chamado Anunciação, feita por um artista de nome Frangelico, um pintor italiano beatificado pela Santa Igreja, você vê aquela delicadeza de toda a obra. É um dos afrescos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele retrata Maria com o anjo Gabriel de uma forma muito delicada, muito sutil, para ver que está a alma do artista. todos os traços, o ralho de luz do Espírito Santo, você vê claramente na obra. E ela passa uma mensagem, passa a mensagem da anunciação do anjo Gabriel à Maria. Uma obra muito bem elaborada. Mas você também tem os painéis de São Vicente de Fora, feitos pelo português Nuno Gonçalves, também a Capela Sistina, pitada por Michelangelo, ou a fabulosa Catedral de Florença, que foi chefiada, e teve toda a sua obra feita por Giotto de Bondone, que foi uma obra maravilhosa feita na Catedral. E bem como você também tinha artista como o Bosch, que fez As Tentações de Santo Antão, que é uma obra fora de sério também, que mostra Santo Antão, o Eremita, sendo tentado pelo demônio no deserto. E já na Renascença, a questão das obras, elas já foram voltadas a mais à racionalidade. Ainda você tinha obras do Renascimento voltadas à questão católica, mas elas já começaram a ser utilizadas para um racionalismo. Mas as obras continuavam sendo belas. Por exemplo, Van Gogh, por exemplo, era um sujeito totalmente pirado, mas tinha obras deles maravilhosas. O seu autorretrato, por exemplo, é uma coisa muito bem feita. É uma obra de arte muito bem elaborada. Também podemos dizer de Rembrandt, Leonardo da Vinci, como Nalisa, Francisco de Góia. Aí você pode ver que a arte já começou a se voltar para os aspectos cotidianos da vida das pessoas. Ela já começou a olhar para o homem em si. Mas a arte continuou tendo uma certa beleza já no Renascimento. Artes muito bonitas, inclusive. Mas muitas técnicas feitas no medievalismo foram reaproveitadas no Renascimento e foram aprimoradas. Mas a arte também pode ser utilizada para aspectos ideológicos, também aspectos de propaganda, para conduzir imoralidades. Os aspectos de propaganda mesmo. Napoleão, ele utilizava a arte para se exibir como forte. Ele sempre era visto nos quadros como um sujeito forte. Tanto que as pessoas utilizam aquele termo síndrome de Napoleão, síndrome napoleônica, para retratar Napoleão, que era um sujeito que se achava demais. Era um sujeito megalomaníaco. E ele era um baixinho, um tampinha. E ele sempre foi retratado como um sujeito forte, todo poderoso, inclusive fisicamente. E daí veio o século XX. Você teve os dois grandes regimes que exterminaram a humanidade, o nazismo e o comunismo. Você teve Hitler e Goebbels, que tinham aquela cineastra Lenin, que fazia filmes maravilhosos, ou Jovem Stalin, que tinha Sergei Eisenstein, que era seu grande propagandista. Tanto os nazistas como os comunistas faziam filmes impressionantes para mostrar o triunfo de seus respectivos povos, em seus determinados regimes. Olha como era lindo viver na Alemanha nazista, ou viver na União Soviética, só pessoas felizes. É isso que eles colocavam. O cinema já era utilizado como uma espécie de propaganda. Uma propaganda política. Bem como nós, nos dias de hoje, temos também uma forma de propaganda ideológica através dos filmes de Hollywood. A impregnação de tudo quanto é tipo de porcaria politicamente correta, drogas, abortos, sexualização das pessoas, são colocadas os filmes hollywoodianos, as séries que passam na televisão, nas músicas, aquela bosta daquela música pop, no funk. A arte, no caso, isso daí eu nem considero o funk como música, no caso, é uma subcultura de alienação. A arte pode ser utilizada para degenerar as pessoas também. Hollywood mesmo é o antro de esquizofrenias, cerceadas, inclusive por seitas, aquelas seitas hollywoodianas, aquela seita lá da cientologia, que atrai tudo quanto é tipo de artista para dentro dela, outras seitas hipsters e tudo mais, que utilizam o nome de Deus, ou outras que utilizam Deus como algo materialista também. Hollywood é o grande anunciador de tudo quanto é tipo de porcaria. E já retratando esse episódio do satander subcultural, essas exposições de arte moderna, que também são utilizadas para retratar porcarias, as imoralidades, as formas sexualizadas, o corpo, mostrando partes íntimas às pessoas, tudo quanto é tipo de lixo, é visto hoje como arte. Ou seja, fizeram uma destruição muito bem elaborada em cima da arte. E a jogaram a serviço das piores ideologias liberais possíveis nos dias de hoje. Antigamente, a arte era utilizada como propaganda política. Desde, inclusive, da época do Napoleão, o século XIX, e tudo mais, a arte sempre foi, começou a ser utilizada como propaganda, até de certas figuras, ou de certos líderes. Já no século XX, também Hitler e Stalin utilizavam a arte, já ao seu bel prazer, o cinema e tudo mais. E nos dias de hoje, as ideologias liberais se impregnaram na arte. E já vejam que desde a época do Renascimento, onde a arte foi usada com propaganda ideológica, já deixando de servir a causa católica, o cristianismo, e tudo mais, já desde até o século XIX, XX, houve uma completa esculhambação, inclusive, das pessoas, da imbecilização popular, a sexualização do povo. A degradação da arte vem acompanhada também com a degradação das pessoas, a degeneração do povo. As pessoas estão cada vez mais estúpidas. Por exemplo, se você colocar um bidê e um bode de bosta, muitas pessoas vão dizer que aquilo lá é arte, arte moderna. Ou aquelas merdas que estavam expostas na galeria do satanderco super cultural, também eram vistas como arte. é? Olha, aquilo lá é liberdade de expressão artística. Ela teve um idiota falando que aquilo lá era justiça poética. Então, a arte, ela foi se degenerando, se esculhambando junto com o povo. no século XVI, por exemplo, o povo já foi se infiltrando dentro das ideologias liberais. Já foi sendo cerceado o catolicismo no meio da população. Já foi instituindo toda a questão do liberalismo, as pessoas poderem fazer o que quiser, sem pecado e sem juízo nenhum. não tem pecado nenhum, podemos fazer o que quiser. Nem que até filmes pornográficos são vistos inclusive hoje como obras de arte. Olha, isso daí é arte. Tudo hoje é arte. Ou como dizem, se tudo é arte, nada é arte também. Então, vale a pena nós fazermos uma crítica sobre essa questão. a arte hoje se degenerou junto com a sociedade. Hoje não existem pessoas que estão na mídia, inclusive a mídia só valoriza tudo quanto é tipo de merda. Tudo quanto é tipo de exposição plástica modernista, a mídia vai lá e manda uma reportagem. É, olhem só, né? E daí tem um monte daqueles mecenas, aqueles caras que ganham muito dinheiro em cima de arte. Lá pagam um milhão e vendem por dois, três, os idiotas, né? Colocarem no meio de suas salas, E suas mansões, né? Então é isso daí que a arte foi se transformando. É um comércio também, sem noção nenhuma, né? E bem como a degeneração, inclusive estética da arte, bem como também a degeneração, junto com a degeneração moral das pessoas. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.